Golpista leva golpe e fica chateadinho. Tchalão Caveiras, tudo bem? Wesley Jimenez aqui da cidade, presidente e presidente, perito, forense, especialista em segurança e defesa pessoal. Vamos falar de um caso que quebrou o padrão. O golpista foi golpeado. Ele levou a pior. Achou que ia embolsar o computador de 6 mil reais e saiu no prejuízo. Temos uma lição de defesa pessoal nesse vídeo, embora vai lavar a alma de muita gente que já foi vítima de canalhas como isso na internet, com golpes digitais. Mas traz também uma lição pra você ficar atento. Vamos entender um pouco melhor esse caso. Vou colocar o vídeo aqui pra vocês na sequência e nós vamos bater um papo. Resumidamente, uma pessoa, o Gabriel, colocou um notebook de 6 mil reais pra vender nesses sites de vendas aí, onde você intermedia direto com o comprador, com o vendedor, negocia direto. O cara entrou em contato e falou, não, eu vou comprar, eu vou, qual que é o valor? 6 mil? Não, beleza, vou te pagar. E aí o Gabriel, minutos depois, recebe um e-mail, supostamente, da plataforma de venda, dizendo parabéns pela sua venda. Calma que eu vou mostrar o vídeo pra vocês aqui. Parabéns você, acabou de vender o seu produto. E o Gabriel achou estranho, porque veio até 500 reais a mais, aí o golpista ainda falou, não, é que eu te depositei ainda 500 reais a mais, fica tranquilo. O Gabriel achou muito estranho. Aliás, quem deposita dinheiro a mais, não chora o desconto, né, nesses sites aí de venda. Quando ele foi checar o e-mail, o remetente não batia com a empresa. Então, esse é um golpe muito comum. O cara manda um e-mail, parece perfeito, só que quando você vai checar o remetente, não é. Cuidado, porque às vezes os caras colocam o I, maiúsculo, pelo L. O nome é muito parecido, às vezes uma única letra, o único ponto, distingue o site real do fake. Foi aí que ele percebeu, então resolveu aplicar um golpe no golpeador, né. E ele... Ah, calma, eu vou mandar aqui pra vocês verem. O primeiro passo foi fazer tudo que o golpista pedia, que é preencher os dados do formulário que eu recebi no e-mail. Eu preenchi com dados sictícios, claro. Ele pediu o meu endereço para que ele fosse pegar o notebook, buscar o notebook. E como eu sabia que era golpe, eu passei um endereço aleatório, que eu achei no Google, de uma rua aleatória. Verifiquei se o endereço não existia. A rua existe, mas o número não existe. Então eu passei o endereço que era do litoral, de São Sebastião. E logo em seguida ele foi solicitar um Uber pacote para pegar o produto, mas não existia Uber naquela cidade, não existe Uber naquela região. Ele deu a ideia para que eu fosse uma cidade mais próxima, que tivesse Uber. Ele inventou uma história e conseguiu tirar 70 reais do golpista. O golpista perdeu 70 reais. Calma que eu vou continuar com essa história, você vai ver o áudio aí do bebê, chateadinho. E aí ele pegou, ele pegou e disse que precisava 70 reais para comprar a passagem, para chegar lá e despachar o produto. Produto que nunca foi enviado. Vamos continuar assistindo? Dentro da caixa tinha uma impressão do Macbook, era uma foto do Macbook ali. A caixa estava embalada com essa foto e junto com todos os papéis, escrito que era um golpista, que eu acionei a polícia e que um dos dados deles estava com a polícia e tudo mais. Rapaziada, terminei, mano? Não vive de golpe, babaco. Tô achando que é mais esperto que eu, Locke. É, mas infelizmente, milhares de pessoas têm sido vítimas desses tipos de golpes. Então, muito cuidado com o golpe na internet. Não faça nenhum pagamento ou envi nada que você não tenha confirmado realmente duas, três vezes, não tenha feito checagem, verificar site, verificar banco. Muito cuidado, porque golpes assim estão acontecendo mais até mesmo que os golpes físicos, né? Do que os crimes físicos. Rio de Janeiro, por exemplo, já ultrapassou os golpes digitais e já ultrapassaram os roubos. E olha que não é pouco roubo no Rio de Janeiro, hein? Então, fique atento para não ser a próxima vítima. E aí, com seus vídeos, curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e vencer caveira. E aí, com seus amigos, curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e se inscreva-se no canal e se inscreva-se no canal.